A CIDADE NO BRASIL SAVE! Check this out! Ha! There's a no! Woo! Oh! Haha! Oh! You hear that? Uh! Way to go! Raisin the walls! You feel that? They are crashing the party! My ultimate is charging! Ooooooh! Ha ha! Puff off the wall! E aí? GOL! 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 E aí, take it! 3...2...1 RAISING THE VOLUME GOL! SHUTDERS HAH! SAID! Oh! This is my jam! Do you feel that? Here they come! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?